Oi gente, hoje eu trago mais uma rotina capilar completa usando apenas uma marca e essa marca de hoje foi pedida, viu? Praticamente em todos os últimos vídeos de rotinas que eu fiz por aqui, vocês estavam pedindo pra eu trazer a marca Lola Cosmetics. Foi bem difícil escolher os produtos porque é uma marca que tem bastante opção e a gente ouve falar sobre vários produtos, né? Então eu fiquei bem na dúvida na hora de escolher, mas eu acho que eu fiz boas escolhas, viu? Acho que eu fiz boas compras e veremos aqui nesse vídeo, né? Todos os produtos que eu comprei, que eu escolhi, eu ainda nunca tinha testado, nunca tinha usado. E é isso, vamos lá! Então vamos lá, eu tenho aqui 7 produtos, então tem uma boa variedade, na verdade são 6 produtos. É porque um deles eu comprei mais de um e já já explico porquê. Temos aqui esse spray, Comigo Ninguém Pode, aqui diz que ele é protetor e acelerador da secagem. Eu tô muito curiosa com esse produto. Comprei essa máscara de nutrição, que é a Bendita Gui, é uma manteiga vegetal, muito bem curiosa. Shampoo, eu escolhi esse Dream Shampoo, aqui diz que ele é um shampoo super hidratante e tudo mais. O condicionador eu comprei esse da linha Crioula, aqui diz que ele é nutritivo pra cabelos cacheados e crespos. O creme de pentear foi ele que eu comprei 2, ó, esses 2 potinhos. Porque no site que eu comprei, compensava mais levar 2, porque o segundo parece que tava com 50% de desconto, alguma coisa assim. E como eu comprei a maioria pequenininho, até que saiu em conta assim, né gente? Deve ter saído uns 14 reais cada, e aí o outro saiu por 7, alguma coisa assim, não lembra ao certo. Eu falo em conta porque, no geral, os produtos da Lolo são caros, né? Mas aí, como eu comprei, tudo embalagem menorzinha, acabou que saiu um pouco mais em conta do que o normal. Ó, aqui o shampoo também não é tão grande, o condicionador também não. E aí, esse creme de pentear, o Curly Early, eu não sei se é assim que fala, Curly Early, eu acho que é. E eu já ouvi falar muito bem dele, então eu tô muito, muito curiosa pra testar. E este óleo de camomila, que é muito pequenininho, eu achei ele muito bonitinho. Diz que é um óleo iluminador, reparador, desodorante capilar. Que diferente. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição. Vou deixar da mesma loja onde eu comprei, pra quem quiser comprar também, né? Vamos ver no decorrer do vídeo se eu vou gostar, se vai dar certo no meu cabelo. Mas, pra quem quiser dar uma olhada em preço também, vou deixar o link de tudo aqui na descrição. E, sério gente, eu tô muito, muito curiosa, muito animada pra ver qual vai ser o resultado desses produtos. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o meu cabelo no momento. Gente, meu cabelo, ele tá com as pontinhas mais secas, né? Porque no decorrer dos day afters, ele vai ficando um pouco mais ressecado. Mas, até que não tá nas piores hoje, viu? Tá vendo que ele ainda tá com um pouco de definição? É porque eu tô fazendo, ultimamente, a finalização de fitagem com escova. Eu vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Eu já gravei essa finalização aqui pro canal. E o meu cabelo dura muito no decorrer dos dias. Obviamente, aqui, se eu fosse usar ele solto, né, eu iria dar uma revitalizada e tal. Porque eu tava de coque, então acaba que aqui tá mais esticado, mais indefinido. Mas, no geral, segura bastante o cabelo, sabe? Então, acho que é isso que tá fazendo a diferença. Bom, então vamos lá. Vou começar com o shampoo. Partiu lavar. Molhei o meu cabelo, desembaracei e depois fui aplicando o shampoo. Esse é o Dream Shampoo. Ele é um shampoo super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. Lola criou o Dream Shampoo para cabelos secos e rebeldes que precisam de calmaria. Cabelos danificados, rico em aloe vera. Uso diário, dermatologicamente testado, vegano, 250ml. É isso. O único ativo que fala aqui de cara, né, na embalagem, é o aloe vera. Que é um componente hidratante. Então, realmente, esse shampoo é voltado pra hidratação, né? Ele promete ser um shampoo hidratante. E ele é liberado. Todos os produtos da Lola são produtos liberados, né? E aí, aqui diz, agite antes de usar. E aí, eu fui, né, dei uma chacoalhada antes de aplicar no cabelo. E fui colocando, assim, na palma da mão. E ele é um shampoo perolado e bem grosso, assim, bem cremoso, sabe? Você vê que ele tem uma consistência mais densa. O cheiro dele é um cheiro muito, muito bom. Eu já tive a máscara dessa linha, Dream. Era... esqueci o nome dela, Dream Cream. Ah, enfim, é a máscara dessa linha. Vou deixar uma foto aí pra vocês. E eu gostava bastante. Era uma máscara bem pesada e ela tinha esse cheiro. E aí, eu fui espalhando no meu couro cabeludo. E ele faz uma leve espuma, mas nada demais, né? Afinal, é um shampoo liberado, então não vai ter sulfato. E aí, não vai fazer tanta espuma. Mas ele faz, sim, aquela leve espuma e tal. Ele rende bastante. Consegui espalhar bem, aplicar em todo o cabelo. Fui puxando pro comprimento. E depois, eu fui enxaguando. Na medida que eu fui enxaguando, eu continuei massageando, espalhando pro restante do cabelo. E o que que eu tenho a dizer? Eu gostei. Vou continuar usando. Mas, eu não sei se eu compraria de novo, sabe? Eu gostei, assim, eu acho que é um shampoo bom. É realmente um shampoo bem hidratante. Meu cabelo não ficou ressecado. Mas, assim, eu não sei se é o melhor shampoo liberado que eu já usei. Ele é, sim, um shampoo hidratante. Mas eu não sei se ele é o mais, sabe? De todos que eu já usei. Eu quero testar mais. Depois eu posso contar pra vocês. E me contem também aqui nos comentários o que vocês acham desse shampoo. Quem aí já usou, né? Me conta se vocês gostam. Se realmente é hidratante pro cabelo de vocês. Me contem tudo aqui nos comentários e sempre lembrem de falar qual o tipo do cabelo de vocês, né? Pra gente ter uma noção. Agora, vamos para a máscara de tratamento. E aí, eu comprei essa máscara aqui, né? Que é a Bendita Gui. Uma manteiga vegetal de frutas para os cabelos. É que diz que é uma máscara voltada pra nutrição. Cabelos finos e porosos. Devolve os nutrientes, corpo e maciez. Abacaxi e manteiga de bacuri. O que eu sou? Não sou uma máscara comum, mas sim uma Gui. Gui, gente, é tipo manteiga, né? Sou responsável por devolver os lipídios. E a oleosidade naturalmente presente nos fios. Devolvo também vitalidade, corpo e umidade natural. Acabando com o aspecto poroso e ressecado dos cabelos. Com proteção térmica para fechar o pacote maravilha. E aí, gente? Essa máscara aqui diz que depois que você retirar, não precisa finalizar com condicionador. Isso é muito comum dos produtos liberados, né? Das máscaras liberadas. A maioria já tem essa ação condicionante. Mas eu comprei o condicionador. Então eu vou sim usar o condicionador. Aí é que a máscara diz... Minha textura já está perfeita para aplicação nos cabelos. Não há necessidade de me aquecer. Ah, e embora o meu nome de manteiga, eu não sou comestível. Tá bom, né? Então vamos lá. Gente, o cheiro é muito bom. Eu tô curiosa com a consistência. Eu tô imaginando uma consistência muito firme. Vamos ver? Não é, gente? Olha só. Gente, eu achei que ela ia ser, tipo... Sabe aquela consistência bem durinha? Não. De média pra quase rala. Esse potinho aqui que eu comprei vem 100 gramas. Então bora começar a aplicação. Ah, aqui nesse borrifador tem água. Porque meu cabelo já deu uma secada, né? Então eu vou aplicar um pouquinho de água em cada mecha. Gente, o cheiro. É muito cheiro de abacaxi. Aquele cheiro, assim, bem doce de abacaxi. Gostei do cheiro. Mas pra quem não gosta de cheiro muito doce, de cheiro muito forte, talvez ache enjoativo. Ah, gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Nos últimos dias aí, nas últimas semanas, eu contei pra vocês sobre o Manual do Cabelo Bem Cuidado. O lançamento durou somente uma semana, né? Só naquela semana ali de lançamento que vocês podiam adquirir o manual completo. Mas agora vocês conseguem adquirir os e-books. Então a gente juntou os três e-books que tem ali dentro do Manual do Cabelo Bem Cuidado. E transformou em um e-book só. Então pra quem tiver interesse de ter aí na palma da mão todos esses conhecimentos capilares. Que são muito úteis, muito válidos pra todos os tipos de cabelos, né? Nesse material você vai encontrar tudo que você precisa pra ter um cabelo bem cuidado, saudável, bonito. Por exemplo, aqui, né? Eu tô fazendo uma etapa de nutrição. E hoje em dia eu sei bater o olho num produto e identificar se ele é pra hidratação, nutrição ou reconstrução. E essa é uma das várias coisas que você vai aprender lá no e-book Manual do Cabelo Bem Cuidado. Então pra quem tiver interesse, o link vai tá aqui na bio. Custa apenas R$69,90. E você pode acessar quando quiser, né? Você baixa o e-book e pode acessar em qualquer momento. Tendo internet ou não, você pode ver pelo seu celular. Seja ele iOS, né? iPhone ou Android. Você pode ver pelo seu computador, pelo seu tablet, iPad. Enfim, por qualquer lugar. E você pode imprimir também, né? Fica uma postila maravilhosa. A gente tem uma garantia de sete dias também. Mas eu tenho certeza que você não vai precisar dela. Porque realmente o conteúdo tá maravilhoso. Esse e-book tá muito precioso. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Corram e aproveitem. Prontinho, gente. Apliquei a máscara em todo o cabelo. E eu caprichei, viu? Massagiei bastante. Usei bastante água também, porque eu imagino que seja uma máscara mais concentrada. E como veio um potinho muito pequeno, se eu não usasse a máscara pra dar uma emulsificada mais no produto, não iria render nada. Então eu usei metade do pote. E aí sobrou outra metade aqui pra eu fazer mais uma aplicação depois. Agora eu vou colocar a touquinha. E vou deixar agindo por uns 15 minutos. E depois eu vou enxaguar, aplicar o condicionador. E volto pra contar pra vocês o que eu achei. Quais foram as minhas primeiras impressões. Voltei. Cabelos enxaguados. Enxaguei a máscara, apliquei o condicionador sobre esta máscara. Eu ainda tô assim, analisando, vendo se eu gostei, se eu não gostei. Eu realmente quero testar outra vez. E só mais uma vez mesmo, porque não dá pra aplicar mais de uma. Sobrou realmente bem pouquinho. Mas assim, não sei se ela me surpreendeu, sabe? Não sei se foi tipo, uau. O que eu tô sentindo é que o meu cabelo tá bem encorpado e muito macio. Isso eu consigo perceber. E aí depois eu vim com um condicionador. Esse condicionador é o Crioula. Ele promete maciez e definição. Ele é próprio pra cabelos crespos e cacheados. Tem óleo de abacate e água de coco. Aqui diz que ele é nutritivo, mas também vai hidratar, né? Por causa da água de coco. E tem outros componentes hidratantes aqui também. O cheiro dele é muito bom. Eu não filmei aplicando, né? Porque geralmente eu enxago o cabelo no tanque aqui no quintal. E aí fica mais difícil de filmar. Mas aí quando eu fui aplicando, fui gostando bastante. Ele emulsifica, assim, e rende muito. A consistência é mais firme do que a da máscara. E eu realmente senti o meu cabelo, assim, desmaiando. E ficando encorpado. E ficando hidratado, macio, nutrido. De primeira impressão, eu gostei mais do condicionador do que da máscara. Mas eu realmente tenho que testar essa máscara de novo. Dar uma analisada e ver. Mas me contem aí nos comentários, né? Quem já testou esse condicionador. Quem já testou essa máscara. Vão me falando aí a experiência de vocês. Pra que a gente possa ir trocando dicas também. Agora, essa finalização vai ser caprichada. Eu tenho três produtos pra usar na finalização. Então, eu vou começar pelo óleo. Vocês sabem que eu gosto bastante de usar óleo na finalização. Pra ajudar a deixar as pontinhas mais bonitas. E aí eu vou usar esse óleo de camomila iluminador. Óleo reparador desodorante capilar. Então, eu imagino que ele tem um cheiro bom, né? Deve dar um cheirinho gostoso. Eu vi que essa linha de camomila, ela é indicada pras loiras. Ou pra quem quer dar uma iluminada no cabelo. E assim, eu gosto que o meu cabelo tenha esse efeito mais iluminado, né? Mais brilhoso. Mas aí eu não sei se a longo prazo, né? Sei lá, se você usar o óleo. Ou se você usar todos os produtos da linha a longo prazo. Não sei se vai clarear o cabelo. Eu imagino que não deve ser nada muito... Uma diferença muito grande. Mas quem sabe, né? Eu gosto desses efeitos assim. Por muito tempo eu usava shampoo de camomila. Na minha adolescência, infância, eu gostava muito. Aí eu vou aplicar aqui um pouquinho desse óleo. Eu achei a embalagem dele tão fofinha, tão pequitinho. Vem exatamente 12ml. Ai, o cheiro é muito bom. Ai, gente. Eu que gosto de chá, de camomila. Amei esse cheirinho. Pronto. Apliquei o óleo nas pontinhas. Pode ser que no final eu use ele de novo. Agora vamos lá realmente dividir as mechas. Aí temos aqui este produto. Que é o spray Comigo Ninguém Pode. Spray BFF para todos os tipos de cabelos. Ele tem óleos de melaleuca e girassol. 25% de extratos vegetais. Controla o frizz. Prolonga a vida útil da escova. E o que mais me chamou a atenção? Protetor e acelerador da secagem. Eu já tinha ouvido falar desse produto. Inclusive eu acho que eu já usei ele uma vez em salão. E o que me chamou a atenção foi isso, né? Acelerador da secagem. Eu acho, né? Aqui lendo também o modo de usar. Que ele é mais indicado para as meninas que fazem escova. Porque ele realmente tem essa ação de proteção térmica. E eu imagino que ele deve auxiliar na hora de secar mesmo o cabelo. Deve deixar o cabelo mais maleável. Então eu imagino que seja nesse sentido. Mas de qualquer forma, como ele tem uns ativos bem legais. E eu sempre gosto de usar secador depois, né? E tudo mais. Eu decidi investir. Eu acho que para mim vai ser prático. Vamos ver aí no decorrer do vídeo. Claro que não dá para a gente sentir muito o efeito dele. Porque depois eu vou vir com o creme de pentear. Então isso vai ser algo mesmo mais a longo prazo, né? Quando eu vou testando ele com o creme. Ele com outro creme. Aí eu vou poder sentir mais a diferença que ele está fazendo, né? Então eu vou começar aqui, ó. Aplicando em toda a mecha. Hum! O cheiro é muito bom. Um cheiro meio de rosa, sabe? Um cheiro mais floral. Hum! Um cheiro muito fino. De rosas mesmo. É esse que eu percebo. O creme de pentear, então, que eu vou usar é esse daqui. O Curly Early Pudim. Pudim. Será que ele tem um efeito meio gelatinoso? Vamos ver. Abaixo a ditadura dos lisos. 100 gramas. Eu acho que esse foi um dos primeiros cremes da Lola. Posso estar enganada. Não sei. E eu tinha ouvido falar também que ele tinha saído de linha. Não sei se é exatamente isso. E aí parece que essa versão de 100 gramas é tipo uma edição mais limitada. Ou agora só tem a de 100 gramas. Não sei ao certo. Quem souber direitinho me conta aí nos comentários. Mas eu ouvi falar muito bem desse creme. Então eu tô bem curiosa pra testar. Aqui diz que eu sou. Creme sem enxágue para cabelos crespos e cacheados. Definição e controle do frizz. Intensificando o brilho dos fios. Eu tô imaginando. Eu tô com uma expectativa de que seja um produto mais concentrado. Um produto mais pesado. No estilo que eu gosto. É especialmente formulado para manter a umidade natural e definição dos cachos, dos cabelos crespos e cacheados. Ele tem na fórmula aminoácidos de arroz, óleo de jojoba e extrato de aloe vera. Ah, aqui ó. A linha Clássicos de Lollette traz de volta alguns produtos amados da história da Lola. O Pudding, queridinho da linha Curly Early, é para o controle de volume, maciez, brilho e um day after maravilhoso. Então eu acho que esse potinho aqui, ele vem num kit de três produtos. E aí tem os mais queridinhos, os mais famosos da Lola. Acho que é alguma coisa assim. E vamos lá. Ah, gente. Sobre a consistência, é uma consistência mais firme, mas não é consistência de gel, não. Não tem consistência gelatinosa, né. Que eu fiquei na dúvida quando eu li aqui. Mas ele não tem textura gelatinosa, nem nada não. É um creme de pentear mesmo. Pronto, gente. Creme aplicado em todo o cabelo. Fiz a minha finalização atualizada com a escova, porque eu tô achando ela mais prática, gente. Que eu passo uma vez a escova e aí eu não fico perdendo muito tempo, assim, na fitagem com os dedos, sabe. Ah, o cabelo tá com esse efeito branquinho, mas é porque eu acabei de terminar essas mechas aqui de cima, né. Aí logo, logo o cabelo vai sugar. Porque esse creme, ele rende bastante. Ele vai emulsificando. Então eu achei que ele emulsifica e rende mais. Até mais do que a máscara. Porque sobrou aqui mais da metade, né. E vem a mesma quantidade da máscara. E olhando assim, né, o meu cabelo recebeu bem o produto. Claro que eu tava usando o spray também, mas esse spray eu achei ele bem leve. A textura dele, ó, é bem líquida mesmo. Bem aquosa. E é isso, gente. Agora eu vou deixar secar naturalmente. Ó, eu joguei o meu cabelo pra um lado diferente hoje. Normalmente eu tô jogando ele pra lá. E hoje eu finalizei ele pra cá. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Eu acho que não, porque no geral não costuma fazer. Então é isso. Eu vou esperar secar e volto pra mostrar pra vocês. Voltei. Meu cabelo não está quase 100% seco. Assim, gente, na verdade, ele já secou bastante. Só que hoje tá um clima meio nublado, assim, tá querendo chover. E aí o cabelo demora mais pra secar, né? Então eu vou ter que usar o secador mesmo, gente. Não tem como. Mas antes de usar o secador, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado, ó. O cabelo tá muito definido, muito brilhoso, muito macio. E o que que eu achei? O cabelo tá leve. No vídeo acho que não dá pra perceber tanto. Mas o cabelo ficou leve. Talvez o cabelo não dure tanto no day after. Porque pro meu cabelo durar no day after, o creme tem que ser mais pesado. Tem que deixar o cabelo mais pesado mesmo. Só que o que que acontece? Esse creme, eu acho que ele é, sim, pesado. A questão é que eu não apliquei tanto quanto eu costumo aplicar outros cremes de pentear. Porque o potinho é pequeno. Então eu pensei, não vou gastar um potinho por finalização, né, gente? Não dá. Então eu fui maneirando. Mas ainda assim, eu acho que fica um resultado legal. Pra quem gosta do cabelo mais leve mesmo, acho que dá super certo. E eu gostei, gente. Gostei muito. Olha só como o cabelo tá bonito. Então agora eu vou terminar de secar o meu cabelo. Acho que eu vou usar o difusor pra não ficar bagunçando muito ele, né? E não atrapalhar o efeito da finalização. Depois eu vou desencolher aqui, como de costume. No vídeo da minha finalização atualizada, da fitagem com escova, eu também mostro como que eu desencolho o meu cabelo. Já volto e aí eu volto também pra falar qual o meu produto favorito de todos esses que eu testei. Tcharam! Cabelos desencolhidos. Gente, curti esse creme, viu? Olhem o brilho. O resumo dessa rotina com a Lola, o que que eu percebi? Eu senti que meu cabelo ficou encorpado e muito macio. Mas eu quero testar mais os produtos a longo prazo. E os meus favoritos foram o creme de pentear, como o meu primeiro. Tipo, como o mais favorito de todos. E eu quero testar ele mais vezes, assim, tipo, aplicando mais produto, como eu costumo fazer. Sabe? Porque, como eu falei, em algumas partes ficaram mais leves. Mas depois eu vou experimentar ele aplicando mais produto também. Se bem que eu acho que nem vai ter necessidade, olha só. Enfim, curti muito esse creme de pentear e o condicionador. Esse condicionador crioula eu gostei bastante. Eu senti meu cabelo muito, muito, muito hidratado. E esses outros produtos, o shampoo, esse spray, eu não consegui perceber diferença. Não sei. Vou começar a usar mais, ver se ele vai proteger mais o meu cabelo contra o secador. Se vai ajudar a danificar menos. Esse óleo também eu quero testar mais depois. Não apliquei aqui agora, que senão acho que vai ficar pesado. E essa máscara também, não sei. Mas enfim, os meus favoritos foram o condicionador e o creme de pentear. Me conta aqui nos comentários se você já testou algum desses produtos. Se tem algum produto da Lola que é o seu favorito e eu não usei nesse vídeo. Me indica aqui nos comentários. E não se esqueçam que o link do e-book Manual do Cabelo Bem Cuidado tá aqui na descrição. Pra quem quiser adquirir, corre e aproveita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!